Jogos mobile são considerados meio café com leite para algumas pessoas, entretanto eles são um meio de entretenimento bem grande e diversos e diversos jogos são lançados diariamente para Android ou iOS, que são as plataformas mais populares de mobile que temos. Muitas vezes nós não temos tempo de ficar lá na frente do videogame do Playstation 4 ou do Xbox ou do PC jogando, jogando jogos o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa sair, trabalhar ou simplesmente estudar e uma distância a outra é bem longa. Às vezes você não possui portáteis como o 3DS ou por exemplo um Nintendo Switch ou simplesmente tem medo de carregar esses consoles portáteis aí, principalmente o Switch que é grande, no meio de um transporte público, um lugar que pode ser muito perigoso como o nosso país. Então muitas vezes sempre está armado com o nosso celularzinho ali em mãos, às vezes o celularzinho bem xoxo, mas ainda assim consegue rodar alguns games. E alguns RPGs podem ser úteis para a gente poder passar tempo e passar longos períodos longe do console, por exemplo, visto que RPGs são jogos mais duradouros. E por isso vamos falar dos melhores jogos de RPGs voltados para mobile, mais especificamente para o Android, que é a plataforma que eu tenho, que é onde eu pude jogar esses jogos. Jogos exclusivos para iPhone infelizmente não estarão aqui nessa lista. Esse vídeo aí está saindo graças a dica do inscrito Orleans, muito obrigado aí pela dica. E antes de eu começar o vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscrever e baixar o aplicativo do canal se você tem Android, que você recebe as notificações de vídeos novos em tempo real, sem depender do YouTube que muitas vezes não entrega. Vambora! O primeiro aqui da lista e o único que é inteiramente pago é o Final Fantasy. Mas qual Final Fantasy? Na verdade, qualquer Final Fantasy geralmente é bom. E o Android está recheado de Final Fantasy. A gente tem diversos e diversos Final Fantasy aí para você poder jogar. Alguns com gráficos melhorados e interfaces feitas justamente para o celular. Isso aí é uma vantagem em relação a emuladores, porque tem alguns Final Fantasy que você simplesmente pode instalar emuladores e jogar de graça. Já que os Final Fantasy são todos pagos. Mas ainda assim, por exemplo, Final Fantasy 3 possui um gráfico voltado ali para o mobile, um gráfico bem bonito. A gente tem, por exemplo, também o Final Fantasy Pocket, o XV, que é a versão do Final Fantasy XV, com gráfico mais ali diminuído, mais simples voltado para o mobile. Mas ainda com a experiência da história toda do Final Fantasy XV. Então são jogos aí que vale a pena você dar uma olhada. Final Fantasy aí são marcos nos jogos de RPGs. E se você deixou de jogar algum ou não jogou nenhum Final Fantasy, você pode fazer isso simplesmente jogando ali no seu tempo livre para o Android. Outro Final Fantasy que eu recomendo bastante é o Final Fantasy Tactics, tá? Também excelente, combina bastante ali com o design de jogos mobile, visto que ele é aquele 2D bem bonitinho. O segundo aqui da lista é um jogo que eu trouxe aqui no canal, que é o mais próximo, entre aspas, do Dark Souls que a gente tem para o mobile. Ele tem todo o estilo dele de meio que action RPG, misturado um pouco ali com hack slash, com design e paletas ali de jogos de RPGs Dark Fantasy. A gente tem monstros bizonhos, a gente tem aquela paleta de cores mais escura. A gente tem diversos tipos de armas que podem modificar ali de acordo com o que você usa no seu personagem. É um jogo bem interessante que você vai passando por estágios e ele vai ficando cada vez mais difícil, possuindo chefes diferentes, inimigos mais fortes. É um jogo bem interessante, se você gosta de esmagar botões ali para o Android, realmente é bem legal. Um dos melhores jogos assim, raiz, RPG raiz que eu pude jogar basicamente no Android foi Os Cavaleiros da Caneta e Papel 2. Se eu não me engano, esse jogo é feito por brasileiros. E cara, ele é muito legal porque ele pega toda aquela nostalgia que eu tenho de RPG de mesa e joga ali para você no mobile. Ele tem um estilão diferente de apresentar o jogo, embora ainda tenha os elementos iguais de RPGs de turnos que nós temos. A diferença é que nós vemos ali o nosso personagem sentado na mesa, conversando com o mestre da mesa e ao mesmo tempo a aventura é contada e você consegue jogar. Ele é muito bom mesclando o fato todo de RPG de mesa com os jogos ali de RPGs que a gente tem digitais, com um estilo de batalha de turnos bem interessante. Um jogo muito bom e uma ótima pedida para a galera que gosta dos RPGs clássicos. Ele ainda possui um gráfico 2D muito bonitinho, muito caprichado e com certeza merece a sua devida atenção. Eu acho que eu considero esse aqui um dos melhores jogos mobiles que eu já consegui jogar. Mais um jogo aí e dessa vez, por incrível que pareça, é um jogo lançado da Nintendo e é o Fire Emblem Heroes. Eu não sou muito familiarizado com os jogos Fire Emblems. Eu conheço sim, mas eu não sou muito familiarizado. Mas o Fire Emblem Heroes é uma versão totalmente feita voltada para mobiles do jogo. Ele possui, assim como o Final Fantasy Tactics, só que dessa vez de graça, né, batalhas por turnos. Então você tem diversos tipos de personagens que você pode recrutar e diversos tipos de batalhas por turnos que você vai enfrentar. Ele possui uma história muito mais simplificada que todos os jogos Fire Emblems, visto que ele é voltado para o mobile. Mas ele consegue fazer tudo muito bem direitinho e consegue te entreter de uma forma bem legal. Possui gráficos bonitinhos, que ele 2D bem caprichado, bem feito até pela Nintendo. E é um jogo que sabe dosar, ele não vai querer comer o seu dinheiro para você ficar forte. Então vale a pena você dar uma olhada também. Dragon Hunter 5 também, da Game Loft, me lembra bastante o que eu falei aqui, o Island Blood Memory. Só que ele possui uma palheta um pouco mais clara. Mas ainda assim, é um RPG de ação misturado ali com Hack and Slash. Muito divertido para você jogar, se ainda você gosta de ficar fazendo combos, esmagando botões, inventando inimigos e etc. Ele possui um gráfico bem decente para o mobile, armaduras ali que você coloca, muda no seu personagem e diferentes habilidades que você pode ter. Fora que o jogo ainda possui uma história que é até interessante e uma dublagem muito bem feita. Bem difícil você encontrar isso em jogos mobile, um jogo com uma dublagem bem caprichada. E em Dragon Hunter 5 a gente consegue encontrar isso. Um jogo bem legal, bem divertido também para a galera que gosta mais dos Actions RPGs. Então vale a pena você dar uma olhada. Outro jogo aqui, cara, que esse aqui eu também gostei pra caramba, se chama Pocket Moris. Eu sou grande fã de Rick Mori, mas não necessariamente você precisa ser um grande fã para poder se divertir com esse jogo. Na verdade, esse jogo é quase que uma sátira a Pokémon. A gente tem Pokémon GO, mas é totalmente diferente, né? Mas não, o Pocket Moris, ele pega toda a essência do Pokémon, mas faz isso de uma forma legal. Você não precisa ter roubado os sprites de Pokémon ou ser processado pela Nintendo. Não, o jogo simplesmente segue a mesma fórmula de Pokémon. Você tem Pokémons, entre aspas, você precisa lutar com treinadores, como se fossem ginásios, e você precisa derrotar a Elite ali, que é como se fossem os principais Ricks do jogo. Só que, em vez de ser Pokémon, você controla Moris diferentes, existem diversos tipos de Moris. Pra quem assiste a série sabe que o seriado trabalha muito com multiverso, universos paralelos, e existem diversos tipos de Rick e Moris em versões diferentes. E o jogo usa disso. Você pode capturar Moris diferentes, batalhar com Ricks, que controlam Moris diferentes. Os Moris são como se fossem os Pokémons. Cara, é muito divertido e muito interessante a proposta do jogo. E não tira aquela essência do Pokémon. Então você consegue jogar um Pokémon, entre aspas, diferenciado, de uma forma mais cômica, e com uma série que é muito boa, que é Rick Mori. Eu recomendo bastante também esse jogo aqui. Último aqui da lista é um RPG que eu joguei por muito tempo. Só que eu dei uma pausa agora, só que ainda assim eu recomendo ele porque ele é bom. É o Fly Flags. Diferente dos jogos aqui em cima que eu falei que são offlines, o Fly Flags, ele é online e tem interação no multiplayer, etc. Ele é baseado no Fly, que é um MMORPG que eu joguei há muito tempo atrás. Só que ele foi reformulado totalmente por mobile, é bem diferente. E o jogo tem muita coisa pra você fazer. E o interessante dele é que pra um isso pode ser ruim e pra outro isso pode ser bom. Você pode deixar algumas coisas fazendo no automático. Enquanto, por exemplo, você faz alguma missão e manda seu personagem atacar automático. Isso pode ser útil pra você que às vezes tá estudando, tá jogando, quer fazer outra coisa enquanto joga, evolui seu personagem. Você tem essa vantagem do jogo. Algumas coisas como batalha de guild e com outros players, você não tem como fazer isso no automático. Mas a grande maioria das coisas, você tem que clicar e mandar fazer. Mas são várias e várias coisas pra você poder fazer no jogo. Então é bem interessante e eu gostei bastante. Ele me viciou por muito tempo. Infelizmente, se você quiser ficar top 1 no jogo, você vai ter que gastar uma graninha. Mas dá pra você se divertir sem tirar um tostão do seu bolso com o Fly of Legacy. Esses daqui foram os jogos principais. Eu vou deixar algumas menções honrosas aqui. Uma delas é a Chrono Trigger, que tem a versão pra mobile, que é um dos melhores RPGs de todos os tempos. Só que a versão mobile dele ainda, por mais que ela seja intuitiva com o touch e tal, eles têm alguns defeitozinhos. O gráfico tem uns filtros que pra mim ficou mais feio. A movimentação do personagem ali, às vezes dá umas travadinhas. Mas se você não quiser, ou se o seu celular não roda emuladores, você pode pegar esse jogo, que ele é bom. É o Chrono Trigger ainda, embora tenha alguns defeitos de porte super jogável. E eu também quero recomendar um aqui, que não está na Play Store, que não é pra Android, mas tem como você fazer ele ser Android, que é o Undertale. Undertale também é um RPGzão aí, com gráficos bem simples, que poderia muito bem vir pra mobile. Mas acontece que as pessoas já arrumaram gambiarra pra isso, e você consegue portar o Undertale pra mobile, com controles e tudo. Basta você seguir alguns passos, se você tiver paciência. Então, eu vou deixar um vídeo na descrição, que mostra como você rodar o Undertale no celular. Por isso que ele está aqui na menção honrosa, porque ele não é feito totalmente pra celular, e nem está ali na Play Store. Mas você consegue jogar ele aí, no nível gambiarra de ser. E bem, esse daí é o vídeo então. Deixa o seu like aqui embaixo. Não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, e deixar o seu like para me ajudar. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. E fui!